E ao sétimo dia, a greve não descansou. Por contrário, os ferroviários franceses envolveram-se mesmo em confrontos com a polícia que os impediu de alcançar a Assembleia Nacional. Os ferroviários manifestavam-se próximo do Parlamento, onde os deputados examinam a reforma do setor que visa fazer face aos 44 mil milhões de euros de dívida e preparar a abertura total à concorrência. O projeto visa reagrupar numa holding pública a infraestrutura e as carruagens. Mas os ferroviários estão contra e dizem tratar-se de uma reunificação de fachada que não vai resolver nada. É por essa razão que há sete dias estão em greve. São apenas 14% dos funcionários ferroviários, mas já provocaram 100 milhões de euros de prejuízo à SNCF e o descontentamento dos passageiros. É um escândalo. Quando é demais, é demais. Um dia de greve, ok, mas o direito à greve tem limites. Não posso evitar de pagar o passe, porque está em débito automático em conta, mas tem amigos que já não vão pagar o passe que a caduque esta noite. O debate na Assembleia está previsto durar até quinta-feira e os ferroviários apelam um reforço da pressão contra o governo e a SNCF. Os utentes esses vão continuar a esforçar-se por não perder os poucos combates que circulam. E aí Obrigado.